Ô Elvis, primeiro eu quero te agradecer aí pelo carinho, pela confiança de me dar o privilégio de participar desse momento. A gente fez uma live aqui da sua história e você tava pensando em fazer pra ela na Bahia. Na Bahia. Só que a distância também é muito longe, né? É muito longe, 1700 quilômetros daqui até lá. E aí você trouxe ela pra cá e fez sua surpresa. Ficou melhor trazendo ela pra cá. Agora me diz uma coisa, tá conseguindo aqui, me diz uma coisa. Você acompanha os nossos vídeos e quando você recebeu a homenagem, é diferente, não é? Até então a gente vê pelas redes sociais e a gente não acredita. Foi igual eu falei. Acho que é meio fake, né? Não, é mutagem. É combinação, é alguma coisa assim, é combinação. O pessoal fala muito isso. Mas quando chega na hora H, o negócio é diferente. É tudo ao vivo, né? Ao vivo, meu Deus do céu. É uma adrenalina que eu senti aqui. Hoje eu tinha que tomar pelo menos umas três cachaças pra poder sarar assim e falar não. Agora me fala pros meus clientes aqui. Recomenda o nosso trabalho? Com certeza. Vale a pena? Vale a pena. Então? Nota 10. Isso aí não tem... Não tem dinheiro. O dinheiro que você paga é pouco, cara. Às vezes o que menos importa é o dinheiro, né? O dinheiro não vale nada, mano. O dinheiro não vale nada. Verdade. Entendeu? O que manda hoje em dia é o amor, é a sinceridade, entendeu? Então você recomenda? Recomendo. Com certeza. 100% aí, ó. Depoimentos reais com clientes reais. Vamos encerrar esse vídeo com uma beijoquinha aqui. Uma beijoquinha aqui. E tem um parceiro até com cerveja pra nós aqui, ó. Tio ainda. Meu tio ainda. É o tio. E é isso aí. Valeu, galera. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.